A população atendeu a solicitação feita pela prefeitura e procurou chegar mais cedo ao aeroporto de Poços de Caldas, local da apresentação da Esquadrilha da Fumaça. Houve uma grande presença de público. Antes do show, as pessoas falaram um pouco sobre a expectativa para o espetáculo. A expectativa está boa, as crianças se divertindo bastante, vem a hora dos aviões aqui participar da festa. Para mim está sendo... eu estou muito feliz, né? Porque cada semana aí com o Julio Fest tem um evento especial e hoje não é diferente, então deixei a minha tarde livre para poder estar prestigiando esse evento tão especial. Ah, aqui deu tudo certo, né? Aqui as crianças estão tudo na expectativa. Achei muito legal, estou gostando bastante, tem bastante coisa aqui, super legal. Eu estou achando legal, eu quero ver logo os aviões. Gosto, acompanho a Esquadrilha, vou muito lá em Perassununga, só que agora está aqui em Poços, na nossa cidade, tem que prestigiar, né? Aqui eu acho que, tanto está aí a prova, lotado, eu acho que o pessoal vai gostar muito disso. A apresentação da Esquadrilha da Fumaça foi em comemoração aos 150 anos de Poços de Caldas e também aos 79 anos do Aeroclube da cidade. Eu estou dando uma mãozinha para isso aí, para o presidente, para os demais da diretoria, porque precisa, né? Apesar da segurança dos policiais militares, da segurança da prefeitura, faz parte do trânsito, né? E está muito bem organizado até o momento. Esta esquadrilha aí é a primeira vez que vem fazer demonstração em Poços de Caldas. Esse tipo de avião, certo? Antigamente era o T-27, agora é o T-29. Então aqui em Poços de Caldas é a primeira vez. É um avião maior, ele é mais veloz, mais moderno, ainda tem uma série de diferenças com relação ao anterior. O espetáculo apresentado pela Esquadrilha contou com a participação de sete aviões A-29 Super Tucano da Força Aérea Brasileira. Foram 45 minutos de show no céu e muita emoção e alegria para quem foi ao evento. Houve homenagem a Poços de Caldas. A fumaça que sai dos aviões é produzida pela queima de um óleo lubrificante biodegradável. Ao ser acionado pelo piloto, o óleo é injetado no escapamento direito da aeronave e em contato com o escapamento quente, transforma-se em fumaça. O Esquadrão de Demonstração Aérea, a Esquadrilha da Fumaça, é formada por engenheiros mecânicos e pilotos da FAB, a Força Aérea Brasileira. Este grupo realiza demonstrações de acrobacias aéreas em várias partes do Brasil e quando convidado também no exterior. Uma das metas é aproximar a FAB da população. A Esquadrilha da Fumaça sempre se sente honrada em participar de eventos como esse e hoje foi um evento muito importante para a cidade de Poços de Caldas. Foi um evento muito bonito, com muita segurança e a gente pôde demonstrar todo o profissionalismo da nossa Força Aérea. Para a gente é um momento muito especial, né? Está demonstrando novamente depois de um período de pandemia e é um orgulho muito positivo para a gente também, de estar demonstrando, apresentando a FAB para toda a população daqui de Minas. A CIDADE NO BRASIL